Olá, seja muito bem-vindo! Hoje, compartilhando os perfumes usados da semana, tem também esmalte, e no finalzinho eu vou compartilhar os principais lançamentos. Então fica aí que tem muita coisa legal. Bem, antes de mais nada, devo te dizer que logo, logo esse cenário aqui vai mudar, tá? Porque eu vou colocar aqui umas estantes, os perfumes também, então eu percebi que o cenário tava um pouquinho meio sem graça, então logo, logo vamos ter mudança. Bem, o primeiro perfume que eu quero compartilhar é esse aqui, o My Bubble. Ele é divino, é um perfume amadeirado, amiscarado, tem também um toquezinho aqui floral muito gostoso, perfeito para ser assinatura também. Ele é um perfume extremamente elegante, sabe? Se você dissesse assim, linda, qual perfume eu posso adquirir para ter na minha coleção, para usar no meu dia-a-dia, principalmente do trabalho, eu super indicaria o My Bubble. Super gostoso, breve vai ter resenha dele aqui no canal e eu recomendo muito. Ah, e um detalhe, eu nem falei da semana, né? Pois bem, nós tivemos dias muito quentes também, muito intensos. Tive um dia de chuva, que realmente foi a chuva, mas depois o sol empeou. Eu confesso que as temperaturas estão bem altas e olha, não é só durante o dia não, a noite também. Geralmente em torno de 30 graus, então tá bem quente. Deixa aí nos comentários como é que tá a tua cidade. Outro perfume que também fez companhia, Scala Portofino da Dior. Esse é aquele cítrico maravilhoso, poderosíssimo, olha, tá descendo. Eu tô usando assim com passimônia, porque hoje em dia vai ficar tão caro, né, minha gente? Caramba! Tá até uma tristeza, mas assim, a fragrância é deliciosa, vale muito a pena. Se você deseja um cítrico para chamar de seu, vídeo, recomendo muito Scala Portofino e tem resenha dele aqui no canal, tá bom? Outro perfume que usei essa semana, no caso usei na Live, o Nina Riz, O Lado do Tempo. Porém, essa edição, ela foi lançada em 2022 para a primavera. Na verdade, todos os anos, a Nina, ela lança um perfume para a primavera. Sempre um flanque do lá do tempo, enfim. Tem resenha dele aqui no canal. Olha que frasco lindo. Remédio é uma porcelana, né? Nós temos aqui mimosa, tem um toquezinho aqui doce, quase que gourmand. Esse perfume, ele é fantástico. Se você encontrar, vale o investimento, porque ele não é aquele gourmand, doce, exagerado, não, mas você nota que é uma fragrância divina, gente. Ele tem um buçom muito gostoso, uma floralidade. Sabe aquelas flores amarelas? Pois bem. Tem a resenha, eu vou deixar no box de informações e eu limpo, tá? Vou fazer assim. Outro perfume que também vai nesse lado floral delicado é esse aqui, da Van Cleef, o Fairy Rose de Neve. Rosas de Neve. Este frasco é uma gracinha. Deixa eu apresentar aqui para você. Olha só. Lactônico, aquele floral branco, bonito. Eu tô devendo resenha dele, mas o que eu posso dizer é o seguinte, ele traz a lactônico, uma floralidade, uma floralidade super elegante, charmosa, mas assim, aquele floral branco. Tem um lado cítrico aqui, se fosse um presente, mas ele tem um toque mais cremoso, lactônico, que é divino. Olha só. Whip Not Poison Secret. Essa fragrância aqui, ela é fantástica. Amadeirado, doce, especiado, um perfume sensual. Ele é um perfume noturno, é uma fragrância mais voltada para dias amêndios, dias mais frescos, outono, inverno. Não é para o calor, porque, como eu falei anteriormente, ele é amadeirado, especiado. Então, dias quentes, pede fragrâncias mais frescos. Esse aqui é mais invernal. Super recomendo. Vale a pena conhecer. Outro, que segue a linha também do poder, do lado, digamos assim, marcante, empoderado. Esse aqui da Jequiti, o Eliana Onyx. Olha que frasco bonito. bem, o Eliana traz à tona justamente esse lado poderoso, marcante, que chama a atenção, que marca a presença. Ele tem umas nuances assim, amadeiradas, doces. Ele traz também, pelo meio da minha pele, uma ideia meio também de couro, sabe? Um perfume que dá para você usar na balada, no show. Super recomendo. uma graça. Tem resenha dele aqui no canal, tá? Vamos aqui para o outro perfume. Jardin de Graça da Ui. Olha só. Esse aqui remete àquelas fragrâncias de época, né? Onde você se deparava com os frassos sem borrifador. Ah, meu gente, ele é muito bom. Ele traz muito essa percepção alavandada, mas ao mesmo tempo, tem um toque assim de flor laranjeira. Ele tem uma luminosidade, uma certa cremosidade. Super gostosa. porém, enfatizando o lado da colônia, do frescor mesmo, do pós banho. Eu acredito que esse perfume seja um dos mais vendidos da marca Ui. Certo? Já tem resenha dele aqui no canal, tá? Recomendo muito. Esse vale o Blight. Se você estiver a fim de adquirir alguma coisa da Ui, mas não sabe por onde começar, tá? Vá no Jardin de Graça. Bem, usei também dois perfumes da Guerlain. L'Apetite Rom Noir Couture e o L'Apetite Rom Noir Pétalas do Flash. Pois bem. Duas fragrâncias maravilhosas. Bem, infelizmente, elas já foram descontinuadas, mas vale a procura. Eu acredito que você poderá encontrar. Esse aqui, eu já falei a respeito. Tem até resenha dele aqui no canal. Ele tem um lado floral verde, tem uma nota de pistache, tem um lado almiscarado, confortável. Dá pra você se esbaldar aí nas borrifadas, porque ele é leve, ele é fresco. É uma delícia. Eu uso a conta-gotas porque já não encontra mais, então é um pouquinho mais difícil. Mas vale super a pena. Eu amo demais. Deixa eu fazer assim. E agora, eu quero compartilhar este. Ele é mais voltado para a noite. É um perfume assim, que traz muito aquela ideia da auto-costura, sabe? Dos desfiles de moda. É o Couture, né? Apedite Rom Noir Couture. Também tem resenha dele aqui no canal. Ele, ele é um perfume que também tem um lado amadeirado. Muito bom. É um perfume elegante, é um perfume que dá pra você usar no jantar, no encontro. Aquela franja que chama atenção sem ser invasiva ou desconfortável. Guerlain é tudo de bom. Eu sou suspeita, tem. E quero deixar aqui no vídeo o Instagram da Luciana Matos, porque ela gravou alguns vídeos, alguns rios, falando a respeito dessa linha aqui. E até ela me citou dizendo que eu tinha influenciado. Eu fiquei mega feliz, mega feliz, mega, assim, lisonjeada, porque é muito bom, né? Quando alguém diz assim, ah, eu conheci esse perfume por sua causa e gostei. E fica muito feliz. E eu passo pro momento, eu fico muito, muito contente, porque indicar perfume é sempre uma responsabilidade. Até porque tem essa questão de pele, de percepção. Às vezes eu posso gostar e você não, né? Então, quando alguém me dá esse retorno, lindo, olha, eu conheci o perfume e foi por tua indicação, eu fico mega feliz. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo, o Instagram da Alô, pra que você possa seguir e conferir, porque o vídeo ficou muito legal. Outro perfume que também fez companhia foi esse lindinho aqui, novamente, o Versace Versace. Eu até falei no vídeo anterior, não é? Deus a Deus, que esse perfume faz lembrar a Milena, mas é pura verdade, porque ele é bem cítrico, bem leve, bem pós banho, tem um toquezinho meio amargo, verde. Então, se você gosta de fragrâncias que sigam esse caminho, na certa você vai amar o Versace. E essa versão de 30ml dá pra você usar, levar na bolsa, na mochila, na necessidade, porque não pesa. Parece até uma miniatura. Muito gostoso. E por fim, eu usei também esse aqui da Condé Parfum. O Boquê Lilás. Bem, esse perfume eu já estava devendo resenha. Eu acabei recebendo em janeiro. Só agora, em março, eu gravei a resenha. Então, logo, logo, você vai conferir. Ela completa. É um perfume apaixonante. Ele traz muito essa percepção de flores ruxas. Ele tem um lado aqui talcado. Mas eu considero esse perfume super, super agradável, versátil. E acredite, bom desempenho também. Então, se você não conhece nada da Condé Parfum, super indica o Boquê Lilás. O esmalte da semana vem da Kiko. E no caso, é o número 113. Vou fazer assim. Aos pouquinhos, ele já está acabando. Ele já está aqui, ó. foram duas camadas. Tem uma durabilidade muito boa. Eu gosto bastante. E uma camada cobre bem. Tanto que, muitas vezes, você para e diz assim, eu acho que não vou aplicar a segunda, não. Mas eu gosto de aplicar duas camadas. Porque fica uma cor mais intensa e mais bonita. Então, ele traz uma cor de um coral. É porque no vídeo vai trazer mais a ideia de um vermelho. Mas ele não é um vermelho, não. Ele é um coral. Um coral um pouquinho mais fechado. Então, é a cor 113. Bem, esses foram os perfumes que eu usei durante a semana. Confesso que eu usei de tudo um pouco. Porém, você deve ter notado que eu fui mais para o lado. Floral, fresco, cítrico. E a tendência é permanecer. Até porque o calor não está dando trégua. Então, temos que mergulhar no fresco literalmente. Agora, eu vou compartilhar os principais lançamentos. Tem muita coisa. Tem Carolina Herrera. Tem também Água de Joia Novo Intense. Tem o idole EDT da Lancome. Então, confere que o vídeo está bem legal também. Beijo. Uma ótima semana. Uma semana iluminada, abençoada. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.